E pra tentar essa atenção no nosso DVD, eu tenho a honra de convidar, tenho o prazer de convidar, Matos Nascimento. Amigo, ouça agora nesse hino, o que vou dizer, Jesus é o único amigo, e quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão, justiça ele fez por mim, e estendeu a mão. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz, só você. Sou feliz, sou feliz, queres também ser feliz, aceite a Jesus. Diga, maestra. Rapaz, que você pensa em ter no mundo, eu também pensei, tristeza e desilusão, foi tudo que encontrei. Eu também. Mas quando eu ouvi dizer, que no Calvário alguém morreu por mim, que eu aceitei e hoje sou feliz. Por isso eu canto assim, como é que ele canta? Sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Eu sou feliz, mas eu sou, mas eu sou, eu sou feliz. Quero também ser feliz, queres também ser feliz, aceite a Jesus. Me lembro quando um dia em meu ser, sentia transbordar, problemas e perturbações chegavam em meu narco. Mas lembro quando um dia em meu ser, sentia transbordar, problemas e perturbações. Mas lembro-me também, quando aceitei ao grande Redentor, hoje eu canto, sou feliz, sou feliz, para o povo de Salvador. Sou feliz, mas eu sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Eu sou feliz, mas eu sou feliz, mas eu sou, também sou. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Mais o quê? Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, protegem a Jesus. demais queres também ser feliz. E aí